Oi gente do Youtube! Hoje eu tô aqui e eu vou fazer pra vocês um vídeo da série A Menina Maluquinha! O que hoje a menina maluquinha vai ser? Ela vai ser uma manicure, do jeito que vocês me pediram. Continua deixando aqui embaixo o que você quer que ela seja de maluquinha! Prontosão, salta a minha cara! E aí, o que você vai fazer? Eu vim fazer a mão. Não, a mão eu não faço, eu faço unha na mão. Ah, então é isso mesmo, eu vim fazer as unhas da minha mão. Não, eu não faço as unhas da minha mão, eu faço as unhas da mão dos outros. Ah, tá, entendi. Você é bem divertida, né? Vamos começar lixando isso aí, tá uma porteira, né? É, tá meio feia. Adeus, pozinho. Então, eu andei fazendo limpeza e aí ficou meio ruim. Ih, mas isso aí não é uma lixa de lixar pé? É o lixo que eu quiser. O lixo é meu, o lixo tá na minha casa. Lixo ou lixa? Lixo. Você não usa a luva? Pra quê? Ah, não, tira a sensibilidade da minha mão. Tá bom. Eu não sinto nada, nada. Nem sinto minhas pernas por causa da luva. Ai, vai devagar aí, moça. Ai, tá doida. Ai, moça, a palma da mão também tem que fazer? Não. Você não toma banho, não? Por quê? Porque tá um nojo, sua mão. Tá um cascão. Que cheiro de candida. É que eu fiz limpeza, desculpa. Próxima vez, passo com um sabonete decente. Tem sede princesa. Igual eu. Uma princesa. Agora eu vou tirar essas cutículas. Eu tenho mais pele do que tudo. Ai, moça. Ai. Mas você é mole mesmo, hein? Vamos pra outra. Ai, moça, tá arrancando uns bife do meu dedo. Bife? Mas bife não é aquela coisa que você come? Mas tá doendo. Ai, moça. Só um sentinho, hein, moça. Você já se machucou? Já, várias vezes. Mas nunca numa manicure assim pra tirar. Ah, mãe, isso aí já saiu, tá? Não fica preocupada, minha. Ai. Eu tenho medo de apelha. Eu tenho medo de apelha. Moça, sua linha vai ficar meio vermelha mesmo. Por causa do sangue. É? Então é melhor se acha pintar uma cor? Não, porque o seu sangue mancha. Pode escolher uma cor. Tem que ser uma cor viva. Uma cor viva? Pode ser esse? Nossa, que escuro. Então... É a mesma coisa? Pode ser esse? Hum... Hum... Bom... Esse aqui recebe. Tá bom. Então pode ser esse? Hum... Hum... Pode. Pode ser esse? É, esse é da... Ah, tá. Olha esse aqui. É maravilhoso. Tá difícil de abrir? Não, tá facinho. Esse povo não gosta... Não gosta de usar esmalte. É só economizar. Mas eu não. Adoro esmalte. Eu passo limpo. E uso mesmo. Por isso aqui você vai pagar cem real pra ela. Mas tudo isso? Cem real. Baratinho. Não tá pintando muito fora? Não. Só nem é grande por isso. Acho que você tá se confundindo. Tá enxergando direito, moça? Tô. Parece que você tá tentando ensinar meu trabalho. Eu sou manicure há um dia. Um dia? Hã? Eu sou sua primeira cliente? Não, eu sou... A primeira fui eu mesma. Mas você tá pintando mais fora do que dentro. Não, tá ficando lindo. Pronto. Vamos pintar outra mão. É, acho melhor não. Você não vai tirar um pouco do que ficou pra fora, assim? Pra tirar o excesso que borrou? Não, eu pintei tudo dentro. É isso. E também se eu usar a setora eu vou tirar o meu esmalte. Se você quiser tirar alguma coisa, tira você, ó. Tá aqui, acertou, não? Bem, então, vê se você gostou. Indico pra suas amigas. Meu salão vai ficar lando. Cheio de gente chique, igual você. É, mais ou menos. Porque você é um pouquinho traguinha. Ó. Você come algodão? É meu lanche da tarde. Não, moça. Eu não vou voltar nunca mais no seu salão. Você é muito louca. Não, indico pra suas amigas. Fala pra elas vir aqui passar um esmalte lindo. E, ó, não vou pagar nada não, tá? Que eu não gostei. Tchau. Não, 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 Alta. Eu deixo você pagar um real. Não, nem um real. Vou ter que gastar minha setona pra tirar isso daqui que você fez. Um real, não, um real. Eu deixo você pagar um real. As pessoas não sabem o que é bonito. Ei, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Espero que vocês não encontrem uma manicure louca igual eu. Escreve aqui embaixo nos comentários se você já viu uma manicure. Não, 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 não. Não, 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 não. Ela tá louca. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Melhorei você. Você tá mais bonita. Agora não tem mais cabelo encebado. Foi um tapão com visual. Oh.